Espírito Santo Pode vir esse lugar a ser Santo, Santo, é o Senhor Deus Poderoso, digno de louvor, digno de louvor Vamos seguir o nome dEle, Tu és Santo Vamos igreja, vamos começar essa noite dizendo Ele é digno, digno de louvor Tu és, Tu és Santo É o Senhor Deus Poderoso Que te interrompeu Ele é, Tu és Santo Santo, Espírito Santo Um das Tuas mãos, essa voz O mais alto que você puder, diga Digno de louvor E Tu és Santo Ele é o Senhor O Deus Poderoso, digno de louvor E Tu és Santo O Deus Poderoso, digno de louvor O Deus Poderoso, digno de louvor O Deus Poderoso, digno de louvor Você quer dizer Digno de louvor Digno de louvor VereELLA É o Senhor Deus external Nós jogamos o seu nome nessa noite Tu é só Tu é o Senhor É o Senhor Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Só tu é Só tu é Amém Jesus é a only glória Sempre a Ele se pode ser melhor, amém? Vamos verificar o nome daquele que vive Aquele que reina sobre todo o nome Sobre todo o nome Amém